Luz Vermelha As garçonetes sentavam no colo, era um pouco diferente esse bar E eu entendi a magia da luz vermelha E nasceu essa música que é assim Acende a luz vermelha Assuma essa sua vacação Vergonha é roubar, matar, mentir Essa é uma velha profissão Acende a luz vermelha Assuma essa sua vocação Vergonha é roubar, matar, mentir Essa é uma velha profissão Naquela casa é um entra e sai Um empresário, um operário sempre vai E no letreiro diz que é um salão Mas na verdade não é não O Reginaldo tocando na vitrola Ali ninguém conversa sobre bola Langerine de cores inflamadas Muito whisky, muita cerveja gelada Acende a luz vermelha Assuma essa sua vocação, minha filha Vergonha é roubar, matar, mentir Essa é uma velha profissão Acende a luz vermelha Assuma essa sua vocação Vergonha é roubar, matar, mentir Essa é uma velha profissão Bora já Aldo, capricha Acende a luz vermelha Assuma essa sua vocação, meu bem Vergonha é roubar, matar, mentir Essa é uma velha profissão De madrugada tudo fica lindo E a cada trago faz você ficar sorrindo Aquela feia que vai despindo o quadril De repente a mais linda do covil O Reginaldo tocando na vitrola Ali ninguém conversa sobre bola Langerine de cores inflamadas Muito whisky, muita cerveja gelada Acende a luz vermelha Assuma essa sua vocação, meu bem Vergonha é roubar, matar, mentir Essa é uma velha profissão Acende a luz vermelha Assuma essa sua vocação Vergonha é roubar, matar, mentir Essa é uma velha profissão Que sensação Luz vermelha para vocês É isso aí Olha, só queria dizer que eu me senti uma noiva ali, velho Que estava casando Saindo do carro ali Grande abraço, meu amigo Rafael Cabeça E o seu Opala, charmosíssimo E vou lembrando aqui dos apoios e dos amigos Não esqueci de ninguém não Muita gente ajudou aí, viu? Muita gente, muitos colaboradores Além dos que estão aqui no painel São várias empresas, vários artistas também E colaboradores aí Quero agradecer cada um deles Eu vou falando aí no decorrer Agora, cadê a minha cerveja? Vou gostar desse silêncio aí todo É isso aí Obrigado.